O Descarunchamento da Caruncholândia. Vem comigo, cerveja pra nós! Salve, Ximaster na área, parada é o seguinte, mano. Bem-vindo ao calor extremo do Saara interiorano e vamos falar do Descarunchamento da Caruncholândia. Parada é o seguinte, tô aqui tomando uma, tá ligado? Porque o Bangu tá louco. Geradasma, já tô minando aqui, ó. O que você precisa saber sobre o Caruncho? Primeiramente, você tem que saber que Caruncho, Carcoma e Gorgulho são os mesmos bichos, digamos assim. São a designação comum a diversos insetos coleópteros pentâmeros. Que nome da porra, bicho! E pertence à família Bruchdae e são fitófagos. É complicado demais esse trava-líquo, tem que beber uma! Mas é o seguinte, sabendo disso, então saiba que ele se alimenta de cereais, sacou? Cereais, come tudo! Se o seu coiso for um cereal e você deixar pra fora tomando um vento, saiba que o Caruncho vai comer. Ainda mais se você não seca direito as partes. Deixa eu falar pra você. Vamos falar do sério do Caruncho. Bom, você precisa saber que é o seguinte, eu como outros e mais a Anvisa, digamos assim, que já usufruímos de Caruncho, sabemos que o Caruncho não faz mal nenhum pra saúde e já que nós vamos falar de Caruncho, vamos falar de Caruncho no malte. Que isso aí dá Caruncho no nosso malte, certo? E não faz mal pra saúde. O problema é que o Caruncho é um comilão safado sem vergonha e só sabe comer e procriar. É a única coisa que ele sabe fazer. Então, ele come tudo que tem dentro do seu cereal e se tratando de malte ele vai acabar ferrando com a sua eficiência porque ele come tudo, sacou? Come tudo, comilão. É grêmins, lembra dos grêmins? Come e vai nascer um outro lá e vai nascer e vai procriando e vai que vai. Só que é o seguinte, mano, ele não faz mal pra saúde e o processo de cerveja depois que a gente braça. Quiser tirar, você pode tirar, ele vai boiar na água. Se não quiser, não tem problema, você pode fazer uma Caruncho. Uma Caruncho cheia e usufruir do melhor do Caruncho. Isso quer dizer que você vai pegar uma cerveja e além de beber, você vai estar comendo carne ou melhor, sentindo o saborzinho da carne lá no meio que eu nem sei se dá porque eu já fiz e nunca deu. Eu nunca comi um Caruncho pra analisar o gosto isolado dele. Então é o seguinte, não faz mal, mas ele vai comendo a sua bagaceira lá e sua eficiência mais tarde pode se complicar. Isso não é legal, né? E aí é o seguinte, várias pessoas têm métodos que acabam dando uma parada. Por exemplo, eu compro saca de malte e não dá tempo de dar Caruncho. Muito raro. Alguns especiais, às vezes, eu deixo ali de qualquer jeito porque a gente tem que saber que o Caruncho, ele gosta de lugar quente e úmido. É o lugar que ele mais adora, é o lugar que ele sobrevive, é o lugar que ele procria. Então é o seguinte, você vê pela internet as pessoas dando um toquezinho que eu acho válido pra caramba. Sobre você ter uma bombona que você coloca o seu malte dentro, coloca um carbonator, vem, injeta o CO2. Cada vez que você usar, você vai lá e injeta o CO2. E aí não vai dar Caruncho ou não vai procriar ou vai parar onde está devido ao CO2. E não é bem o CO2, né? É pela parte gelada, digamos assim, né? Que o frio ali pra ele é uma parada que o Caruncho não vai. Ele não curte, ele não gosta. Então a minha ideia é o seguinte, pensando que se você compra 25kg que vem na saca, e aí você precisa de uma bombona grande pra colocar lá dentro, às vezes é viável pra uns, pra outros não é. Então eu faço de que forma? Primeiramente a minha forma é usar tudo malte, porque eu bebo pra cacete, não tô nem vendo. Primeiro eu bebo tudo. Aí é o seguinte, quando sobra, e a gente compra saca de malte Pilsen, cara, então assim, Pilsen eu uso bastante, eu acabo usando pra caramba, e pra mim não tem problema nenhum. Só que eu tava tocando ideia com um cara aí, que faz tempo que o cara tava com alguns maltes na casa dele, entre Pilsen especiais, coisa e tal, eu falei, cara, fui convidado pra uma paradinha aí, e eu vou aproveitar e gerar um conteúdo sobre sobre os Carunchescos. Aí o cara, mas na época eu paguei caro, não sei o que tem. Aí ele falou, Joe, se liga na fita, mano, se você não der o bagulho pra mim, o Caruncho vai terminar de comer, se é que já não comeu, porque a gente não sabe que porcentagem que o Caruncho come. Aí o cara começou, não sei o que tem. Aí ele falou, Joe, escolha é sua, mano. Você dá o bagulho pra mim, porque eu fui convidado pra uma parada e eu já aproveitava e fazia um teste com o Bang. Por quê? Porque a gente faz esse teste, a gente traz conhecimento, mano. A gente não fica só de ladainha na internet, tá ligado? A gente faz lá o Bang e traz o resultado pra galera, é assim que funciona. Aí com muito custo, o cara resolveu me dar. Então ele tinha um pouco de Pilsen. Qual que é a jogada? Cheio de Caruncho, não sei se vai dar pra vocês verem, que eu descaronchei um pouco ali, ele tá cheio de... Queria mostrar que ele tá vivo, mas não sei se eu consigo mostrar. Se mexendo. Tudo bem que aqui em casa tem um monte de mosquito de sapega aí, que também enche o saco. E aí, cara, olhando pra ele assim, ele todo furadinho, tá ligado? Todo furadinho, todo comidinho. Ele tem até um pó, ele não foi moído, mas ele tem bastante pó. Tá vendo? Que é o que o Caruncho faz favor de comer, ó. Ó. Vai ficando assim. Aí eu tive uma ideia. Eu peguei e falei, cara, vou pesar essa bagaça primeiro pra ver quantos quilos dá. E eu tenho mais um pouquinho de Pilsen. O que custa eu fazer um... Fui convidado pra uma paradinha. Eu dou tantos litros. Primeiramente, coisas que eu vou fazer. a boa ação de doar alguns litros. Um teste cabuloso, porque veio esse daqui e veio mais e mais um monte de especial tudo zoado. E dá pra pessoas comuns que nunca beberam, porque eu nunca captei, fiz uma cerveja e levei um monte pra algum lugar pros outros verem. Então, de repente, eu faço o quê? Eu pego e levo pras pessoas verem. Tomar e não falo nada e cada um vê qual é que é. Se pessoas comuns também são biônicas. Sai mosquito. Mas não é isso que eu ia falar. Isso aí é outro vídeo. Rola depois. Mano, você tem aí... Se você não quer comprar uma bombona, porque na minha opinião é uma bombona com... Digamos, pra 25 quilos de malte, você vai usar uma bombona grandaça. Então o valor é meio zoado. Todo mundo sabe que volume de malte se tratando com líquido é outro. O que eu faço? Cara, eu ponho na vasilha e ponho na geladeira por vários dias, tá ligado? É só isso. É sem segredo. Inclusive, o vídeo não era pra demorar muito, não. É sobre isso. Parada é o seguinte. Descobriu que seu banger do caruncho... você comprou a saca. É nova lá. Vê a data. Tá usando lá na sua casa. Descobriu que o caruncho tá querendo dar caruncho? Divide, fraciona. Ou se couber a saca na geladeira ou meia saca, coloca na geladeira. Que nem aqui, ó. Esse que eu ganhei do cara, tem caruncho, os especiais tem caruncho, só que eu tenho um pouco de pio e eu sei que não tem caruncho. Que é zero bala porque eu uso direto. É novo. Relativamente novo. Cara, eu vou juntar os dois. Vou... Mais o outro lá. Vou fazer a breja. Vou dar um jeito de fazer vários litros que daí eu dou um pouco. Fico com um pouco que eu também não sou bobo. Cervejola pra todo mundo curtir. Sem muita pancada. Isso aqui tá uma beleza. Isso aqui tá uma maravilha. sem muita pancada. Os outros curtam, se divertem, a gente alega rapa que eu sou daquele lance que é o seguinte, né, mano? Dinheiro é que nem estrume se ficar montuado no canto. Mas se a gente espalhar, aí floresce o campo. Então a parada é essa. Então, eu ponho na geladeira, o bagulho dá um pá, uma neutralizada, deixa ali uma semana, cara, em baixa temperatura. Só que é o seguinte, talvez, eu já fiz outras vezes, talvez, você neutraliza ali e se você tirar e largar a deusa da lá, ele pode voltar. Por quê? Porque tem ovinhas que vai nascendo. Porém, uma vez eu fiz, eu coloquei isso aqui inteiro dentro do congelador porque cabia lá dentro. Inteiro. Gelou pra caramba, só que como tava fechado, não congelou, não formou gelo dentro. Depois eu tirei e deixei, tipo assim, vários meses fora da geladeira, usando de vez em quando e nunca deu nada. Nunca mais apareceu. Entendeu? Então, do começo ao fim, depois que eu deixei uma semana gelar bem, eu acho que deve ter matado e nunca mais rolou mais nada. Esse aqui é o Pius, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz com os outros especiais assim que chegou. Por quê? Porque quando eu abri, cara, tinha até borboletinha, só voando borboletinha. Eu não sei se isso aí, porque eles falam assim, eu já vi que caruncho tem vários tipos, mas aquele que tava lá tinha um pouco normais e outros que eu não sei se sofreram mutação ou ação do tempo ou é assim mesmo, igual a borboleta que muda a fórmula, a metamorfose, quem sabe do que eu tô falando, e daí passou pela metamorfose, nasceu asa. Mas isso aí também não vem ao caso. O caso é que lá também é caruncho. Agora eu vou mostrar pra vocês como que é que eu fiz com os outros especiais que é volume menor pra neutralizar pra depois eu usar no outro dia, beleza? Olha aqui, rapaziada, dentro do que direito, isso aqui é especial. Até limpei por fora, mas ficou marcando aqui um pouco, sujeirinho. Especial, 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 ó, potinho. Especial, especial, ó. Ó o barulhinho, não congela, tá vendo? Congela o pote, mas não congela ele. Só que daí é o seguinte, você abre, você abre a bagaceira aqui, você abre aqui, você já não vê mais os bichos andando, tá ligado? Cara, Chateau Milano, Milanoidina, tem, tem, ó, tem uns vários aí, que eu esqueci os nomes, mas tem vários aí, ó. Ó como que fica bonitão, Tá ligado? Esse é o lance, entendeu? Eu jogo lá de volta, meto a tampa, cara, um chão tentou escapar lá, dá pra ver lá, tentou escapar, morreu congelado e faz vários dias que tá aí no congelamento, já era. Sacou? Esse daqui, por enquanto, vou deixar na geladeira aqui que tem espaço, fica vários dias aí, já era. É isso aí, rapaziada, vocês entenderam qual que é a parada, qual que é a jogada? Cara, deixou em baixa temperatura, não vai ter problema nenhum, que soa a dor da pega, meu. Não vai ter problema nenhum, o couro vai comer, você vai continuar com a sua bagaça, tá ligado? Ó. O que passou, passou. Ele já comeu, às vezes não tem como saber o índice de eficiência. cara, mas usa um pouquinho a mais, tá? Caso você tenha medo, deixa o couro comer, bora ser feliz, que esse é o lance. E aí, e aí, e aí, e aí, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho